Eu não quero ferir ninguém. Quem chamou a Força Aérea? Aquilo não é a Força Aérea. Fujam. Ah! Achou o que podia se esconder? Agora você vai morrer gritando como seus amigos. Me diga onde os seus amigos estão escondidos. Eu nunca falarei. É mesmo. Vamos tornar isso oficial. Vamos lá. 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 Vamos lá.